Chega a liberdade, chega Não viemos por carro a justiça, sim quase tarde O relato é paz, justiça e liberdade E pra quem tenta derrubar o menino dos olhos de Deus Vai bater pra trás, é maligno, eu sou mais eu Eu tenho fé que logo mais a liberdade do moleque vai chegar E que venha logo esse dia, ó meu Deus, eu mal posso esperar Pra botar pra fora toda a tristeza que tá no meu coração Sem abençoe a todos aqueles que estão dentro de uma prisão Desde os tempos de nossa infância, o moleque sempre foi firmeza E agora que ele está preso, não vou deixá-lo na incerteza Porque eu sei Eu sei que um dia a liberdade deles vai chegar E chega a liberdade, chega Saudade machuca o coração Eu não consigo tirar da cabeça a incerteza E por Deus, não sei se ele mereceu Esse castigo veio em hora inesperada E o moleque enfraqueceu Desabou a estrutura familiar Família é a base pra tudo em nossas vidas Não faça a sua chorar Família é a base pra tudo em nossas vidas Valorize a sua família E há um tempo atrás era só um menino que mal podia esperar Eu não vi o momento de crescer pra poder representar Tive uma infância difícil, cresci lado a lado Com a simplicidade, graças a Deus hoje eu estou aqui Sou mais uma cria de favela E a nossa comunidade só temos a agradecer a ela Na Santa Maria, humildade, respeito e dignidade Alcançamos nela Se liga moleque, não é todo dia que o sol irá brilhar Tome cuidado com os pilantras Pra você não te arrastar Faltei você, está preso, eu sei que é difícil de aceitar Infelizmente a realidade de cabeça erguida Vamos superar Saiba que a sua família está disposta a te apoiar Eu tô com você Até o fim é sangue do meu sangue, eu vou representar E aos demais guerreiros o nosso apoio eu vou mandar Ao puxo, o zóio, o foquinha E o Gustavo da Santa Maria Mandamos nosso apoio ao pichote Mas não é pra pagar simpatia A Incareca tamo agradecido por lembrar de nós nas suas correrias Eu sei que o dia a liberdade deles vai chegar Vai chegar Chega a liberdade, chega Saudade machuca o coração Eu não consigo tirar da cabeça a incerteza E por Deus Não sei se ele mereceu Esse castigo vem hora inesperada E o moleque enfraqueceu Desabou a estrutura familiar Família Família é a base pra toda em nossas vidas Não faça a sua chorar Família é a base pra toda em nossas vidas Valorize a sua família